A cantora sertaneja Maraíza foi vista ajoelhada aos pés do cantor Leonardo durante a gravação do novo DVD da dupla que faz com a Yara, que rolou nesta semana em Goiânia. Para mostrar sua grande admiração pelo veterano na música sertaneja, a famosa baixou e homenageou o convidado especial do trabalho, virando assunto na web. A atitude, no entanto, dividiu a opinião. Uma seguidora comentou, só me ajoelho diante de Deus e mais ninguém. Já outra disse, tem que se ajoelhar mesmo, Leonardo e Gustavo Lima são diferenciados. Ajoelhou ou caiu bêbada? Comentou mais uma. Coitada dessa mulher, cada achou um vexame, disse mais uma. Então é isso pessoal, o que acharam da atitude de Maraíza? Se vocês vissem Leonardo, fariam igual? Me conte nos comentários sua opinião, se inscreva no canal e avalie o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho